Toda a gente aí para Sinhos do Mar! Banda de outro vidinho, o filho, o padre e o malhão, cantei a chula de mim. E é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa. E no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz vida, a mulher alta tontaria. Mulher baixinha faz vida, a mulher alta tontaria. E é assim que se arrebenta a festa, e é assim que se arrebenta a festa, e é assim que se arrebenta a festa. Mulher baixinha faz vida, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa. Mulher baixinha faz vida, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa. Mulher baixinha faz vida, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, e é assim que se arrebenta a festa, e no canto a tarde sozinho, 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 e no can Mandaia-se de assada para este pobre ladrão Que a mulher já está lançada e o fim já está na mão Que a mulher já está lançada e o fim já está na mão E é assim que se arrebenta à festa, há de vir amor e pão E é assim que se arrebenta à festa, há de vir amor e pão E é assim que se arrebenta à festa, há de vir amor e pão Vamos a mais uma! Vamos lá! Para! Para esta linha! Para! 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 Para esta linha! Para! 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 Para!